Olá impressores, tudo bem com vocês? Nesse vídeo nós vamos mostrar como se fabrica um papel de parede do zero, você chegando no local que tem uma parede branca, que precisa receber uma arte, vamos mostrar todas as etapas para você saber como entregar esse produto para o seu cliente. Esse vídeo é continuação do vídeo anterior que mostra do que que é fabricado o papel de parede. Se você está querendo montar uma empresa nesse segmento e está começando do zero, antes de assistir esse vídeo, assista ao vídeo anterior para você saber qual é o equipamento e matéria-prima usada para fabricar o papel de parede. Nesse aqui nós vamos botar a mão na massa, mas antes disso, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, inscreva-se agora e ative o sininho para você receber notificação sempre que tiver conteúdo novo aqui no YouTube do Portal Impressor. Deixa também seu joinha e comenta o que você achou desse vídeo que isso vai ajudar bastante o YouTube a entregar esse conteúdo para mais gente. Bom, antes de começar, eu quero falar um pouquinho sobre os dois mercados de papel de parede para você entender qual é o que a gente vai atender nesse vídeo. Você pode fabricar papel de parede de duas maneiras ou produtos em série onde uma única arte é impressa várias e várias vezes e você pode vender esse mesmo produto para várias pessoas. Isso é muito bom e é um produto que é chamado de repetível e escalável, ou seja, um único produto pode ser feito várias e várias vezes para várias pessoas diferentes. É uma lógica de startup aplicado a negócios de impressão. Nesse vídeo eu vou mostrar como você atende o mercado de papel de parede personalizado, ou seja, é aquele cliente que não está a fim de decorar o seu ambiente com imagens que outras pessoas podem usar e consequentemente ele vai pagar mais pelo seu atendimento, mais pela sua exclusividade. É o que nós chamamos de mercado com valor agregado, ou seja, além de você entregar o papel de parede impresso, existem vários serviços por trás que você também vai entregar para esse cliente, como um atendimento personalizado, você vai medir o ambiente que ele quer colocar o papel de parede, buscar uma foto de acordo com o gosto que ele quer, e essa foto pode ser exclusiva ou pode ser uma foto compartilhada por banco de imagens. E no fim você vai também fazer a instalação, por isso esse tipo de produto é mais caro e você pode, com um único serviço, cobrar praticamente 10, 20 vezes a mais do que um produto repetível e escalável. Então sabendo para quem a gente vai produzir esse tipo de material, eu vou mostrar para vocês esse ambiente onde nessa parede branca, logo na entrada, vai ser colocado um papel de parede feito com vinil adesivo. Como esse é um produto personalizado, eu perguntei para o cliente qual é o objetivo dele nesse ambiente. Essa é uma sala de uma empresa que ele transformou para ser uma sala de descanso para os funcionários, seja para usar logo depois do almoço ou durante o dia, em momentos que o funcionário precisa esquecer de desligar um pouco do trabalho, descansar alguns minutos para poder voltar com tudo. Então o objetivo dessa sala é criar um ambiente aconchegante, confortável e que desligue a pessoa do ambiente de trabalho. O que o cliente passou é que era necessário uma imagem que não tivesse a menor conexão com nada que é feito no trabalho e que seguisse a paleta de tom azul e branco e que colocasse uma imagem fotográfica que remetesse a céu, a noite, a descanso, alguma coisa que levasse essa atmosfera para o ambiente. A primeira coisa que você faz nesse tipo de serviço é medir essa parede. Então tenha uma trena, uma fita métrica, algo que você possa usar, porque você vai produzir o papel de parede exatamente do tamanho da parede que será personalizada. Nesse caso, essa parede tem 1,62m de largura por 2,30m de altura. Sabendo das medidas agora, eu vou partir para a escolha do vinil autoadesivo que eu vou fazer a impressão. Então para fazer esse papel de parede, eu tenho duas bobinas do ApliMage branco fosco para impressão digital no tamanho 1,6 e 1,22. Eu optei por usar a mídia fosca porque como é uma sala de descanso, quanto maior conforto visual, melhor para quem tiver no ambiente. E a mídia fosca não reflete a luz para o ambiente, não deixa ele mais iluminado. Então fica com aspecto mais confortável. O vinil branco fosco ApliMage da ApliK, ele é muito bom para você colocar em quartos, sala, em ambientes onde o papel de parede tem que fazer parte da decoração e não se destacar em relação aos outros móveis ou objetos que existem na sala. Diferente, por exemplo, do ApliMage alto brilho, que você usa para impressões que você quer dar destaque, indicado para uma propaganda, para publicidade ou para ambientes onde aquela impressão tem que chamar atenção e esse tratamento brilhoso vai justamente fazer a diferença na qualidade do produto que você vai entregar. E é importante você ter variedades de tamanho quando você quer atender o cliente personalizado, porque quanto menos desperdício, melhor. Porém, essa parte branca que você vai perder no adesivo, você tem que contabilizar ela no custo de produção. Então você vai repassar essa perda de mais ou menos 20, 25 centímetros para o custo do produto final que você vai cobrar para o seu cliente. A menos que você tenha outros serviços e você pode complementar ao lado com etiquetas ou pequenos adesivos ou até mesmo tiras que você pode usar como um acabamento de rodapé ou de rodateto. E aí você aproveita esse material que seria desperdiçado e consegue aumentar a sua lucratividade dessa maneira. Bom, chegou a hora de montar a arte para esse cliente. Baseado no que ele pediu, nós selecionamos algumas imagens de banco de imagens gratuito e pago e mostramos para o cliente o que ele queria, para que ele pudesse escolher qual a arte combinasse mais com o ambiente. E avisamos que se ele tiver usando uma arte de um banco de imagens gratuito, como o Pexels, por exemplo, que é esse que a gente escolheu aqui, e eu vou deixar o link na descrição para você poder baixar essa imagem também, nós informamos que de banco de imagens gratuito, várias pessoas podem baixar também e fazer artes semelhantes. Se ele quisesse ter uma coisa mais exclusiva, ele poderia pagar por uma arte de um banco de imagens pago. Que não foi o caso, não foi a escolha e tá tudo bem. O importante é você informar o seu cliente todas as possibilidades para que ele depois não te cobre por um serviço que ele achou que era exclusivo e é exclusivo, no sentido de entregar um papel de parede que existe todo um valor agregado de atendimento, de produção e de instalação, porém ele escolheu uma arte gratuita, então outras pessoas podem utilizar também essa arte. E tenha muito cuidado sobre direito autoral de imagem, porque se você usar uma imagem que tem direitos autorais e não é permitido que se use em outros locais, a menos que tenha uma autorização ou que você pague, você pode estar infringindo lei e pode tomar um processo. Se você quiser saber os detalhes sobre direito autoral e qual tipo de imagem você pode usar nos seus serviços, também vou deixar na descrição um link lá do Portal Impressor que explica detalhadamente qual tipo de imagem você pode usar e como divulgar isso no seu Instagram, Facebook, nas suas redes sociais em geral. Sobre o arquivo, como nós estamos atendendo um cliente que requer uma qualidade de serviço maior, eu não recomendo que use o Canva, apesar de funcionar no Canva também, mas nós vamos precisar da imagem com grande tamanho, com bastante resolução, resolução suficiente, mas bastante para poder fazer um produto de qualidade, então nós vamos optar por programas que sejam mais específicos, no caso a gente vai usar ou o Corel, ou o Illustrator, ou o Photoshop para poder baixar essa imagem e ajustar ela para o tamanho que você vai entregar para o seu cliente. Antes de mais nada, de mais nada, é muito importante que você saiba quando usar uma imagem em RGB ou em CMYC. E mais uma vez, se você quiser aprender tudo sobre RGB e CMYC, eu vou deixar na descrição do vídeo uma videoaula super completa, que explica como usar RGB e CMYC para impressão. Nesse caso, como nós vamos imprimir numa impressora digital e vamos usar a Epson Shure Color S40600, a imagem pode e deve ser em RGB, para que você possa explorar o máximo de qualidade possível na sua impressão. Nesse vídeo, eu estou usando o Corel para Mac, mas o que eu vou mostrar aqui também funciona no Corel 2021 para Windows. Não tem problema nenhum, nós vamos fazer coisas bem simples e mesmo que você nunca tenha mexido no Corel antes, mas tem ele na sua máquina, você vai saber usar também. Para começar, eu vou criar um arquivo novo. No nome, eu vou colocar aqui papel de parede estrelas. O tamanho da página, eu vou alterar para centímetros e vou colocar 1,62m na largura e 2,30m na altura. Essa resolução e o modo de cores primário, você não precisa alterar, porque não tem nada a ver com a imagem que nós vamos baixar da internet. Isso só mudaria alguma coisa se você aplicasse algum efeito do Corel. Aí esse efeito ia ser em CMYK ou em RGB, com a resolução que você vai colocar aí. No caso, como nós não vamos aplicar efeitos, você não precisa alterar nada. Clica no OK e cria seu novo documento. Eu vou simplesmente pegar o meu arquivo baixado da pasta que ele está e arrastar para dentro do Corel. Essa é uma maneira muito rápida para você inserir imagens dentro do programa. O Corel insere a imagem do tamanho que ela foi criada. Nesse caso, a imagem está maior do que a página com o tamanho da parede, o que é muito bom. Significa que essa imagem já foi criada gigante e que provavelmente ela tem qualidade suficiente para fazer a impressão. Eu vou diminuir essa imagem para largura de 1,62m e você vai ver que ela vai ficar mais alta do que a gente precisa. Mas não tem problema. Nós vamos cortar essa imagem que vai ficar perfeita para a medida da parede. Centralizamos a imagem na página e ela está mais ou menos cinco centímetros além do que deveria. Como essa imagem é muito grande, para esse tipo de aplicação personalizada, o ideal é que você faça a imagem no tamanho exato que você vai aplicar para o seu cliente. Até facilita o trabalho do aplicador, nesse caso. Eu tenho duas possibilidades. Eu posso simplesmente achatar esses cinco centímetros que você nem vai perceber a diferença. Primeiro desliga o cadeado para tirar a proporção e, com a imagem selecionada, eu simplesmente coloco na altura dois metros e trinta. Outra possibilidade é você fazer um power clip, que é criar uma máscara que corta a imagem para você. Se você quiser aprender essa técnica, eu vou deixar um link de um vídeo na descrição, que é parte do nosso curso de CorelDRAW que tem aqui no Portal Impressor. Inclusive, vou deixar a playlist com as aulas gratuitas que estão disponíveis, para você começar a aprender o Corel agora mesmo. Aqui no menu bitmap reamostrar, eu consigo ver qual é a resolução que essa imagem está. Essa imagem está com 80 dpi de resolução, ou ppi, que seria o termo mais correto. E é mais que suficiente para fazer esse tipo de impressão. Vou deixar agora outro link, também na descrição, que leva para um artigo lá no Portal Impressor, que mostra o quanto de resolução cada imagem deve ter, de acordo com o tamanho e a distância para os olhos que ela estará instalada. Esse artigo é muito importante, você vai ver que 88 ppi de resolução é o suficiente para essa impressão desse papel de parede. Agora eu vou exportar essa imagem. Como é uma fotografia, eu posso exportar em TIFF ou em JPG. Se eu tiver como usar essa imagem imediatamente, eu vou usar um TIFF. Vai ficar um arquivo mais pesado, mas vale mais a pena, porque ele traz toda a qualidade possível e imaginável que esse arquivo vai ter. Se eu tiver que mandar essa arte pela internet, aí eu opto pelo JPG. E vai ter um pouco de perda na qualidade, mas não tem problema nenhum. Também lá no Portal Impressor, tem diversos artigos que falam sobre a diferença entre TIFF e JPG. Você pode ir lá na caixinha de pesquisa, colocar esses termos, que você vai ver que vários e vários artigos explicam essa informação para você. Eu vou aqui no menu arquivo, exportar e vou optar por TIFF, porque eu vou salvar essa imagem em um pendrive e vou levá-la para o computador da impressora. A compactação eu vou colocar descompactado, que é justamente para não acontecer perda nenhuma de cor e de resolução. Na resolução eu vou colocar 88, que é para justamente ele não alterar a qualidade original da imagem. O modo de cor eu vou manter RGB, que é o modo de cor que veio da imagem da internet e não vou incorporar qualquer perfil de cor. Vou deixar que o hip da impressora cuide dessa parte para mim. Vou desabilitar fundo transparente, porque não tem qualquer função para mim nesse momento e vai só gerar mais dados, mais informação para o hip da impressora processar. Pronto! Com esse arquivo já exportado, eu vou simplesmente colocar no pendrive e agora a gente vai lá para a sala de impressão fazer a produção desse material. E aí Já E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.